do item 11, de forma que passo a chamá-lo, é o processo 48.500.5889.20024, recurso administrativo interposto pela Maracanã Energética S.A. em face do despacho 1701 de 2014 da SGH, que homologou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da PCH Maracanã. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 27 de 10 de 2009, a Maracanã Energética foi autorizada a implantar isso para a PCH Maracanã, com capacidade instalada de 10,49 MW, no córrego Maracanã, município de Nova Marilândia, no estado de Mato Grosso. Em 14 de março de 14, a Maracanã protocolou requerimento para a validação dos parâmetros de características técnicas referidas à PCH para consequente revisão do cálculo de garantia física. Segundo a requerente, a garantia física de 3,69 MW, publicada pela portaria MME nº 7, em janeiro de 2014, está muito aquém da garantia física de 6,2 MW, apresentada e comprovada no relatório, juntado aos autos, bem como da geração verificada desde a operação comercial da usina de 5,91 MW, médios. Após analisar o assunto, a GH publicou o despacho 1.701, de junho de 2014, por meio do qual alterou alguns parâmetros para o novo cálculo da garantia física, que se encontram discriminados a seguir. Com a mesma ocasião, a GH informou ao MME e é interessado os parâmetros que foram alterados a serem considerados no cálculo da garantia física. Com base nesta informação, o MME aplicou a portaria nº 166, estabelecendo a garantia física de 5,93 MW, inconformada a Maracanã, interpôs recursos administrativos protocolados em junho de 2014, por meio do qual solicitou em síntese a homologação dos parâmetros da PCH Maracanã, inconformidade com o projeto como construído, mantendo os efeitos do despacho 1.701, até a ulterior deliberação da diretoria. Mediante o comunicado 42, de 3, aqui deve ser de julho de 2014, SGH divulgou a suspensão dos efeitos do despacho 1.701, até o julgamento do mérito do mencionado recurso, e também enviou o ofício ao MME e é interessado comunicando sobre esse fato. Ato contínuo, a Maracanã protocolou o requerimento, mediante o qual reiterou a necessidade de se manter os efeitos do despacho 1.701. De acordo com a requerente, caso a suspensão dos efeitos do referido despacho seja mantida, a garantia física da Maracanã voltaria ao valor de 3.69 MW, o que acarretaria graves prejuízos, pois ela é diferente de 2.24 MW em relação ao constante da portaria inicial. Diante desse novo requerimento, SGH questionou a Procuradoria sobre a possibilidade de ser cabível ou não o pleito apresentado no recurso da empresa no sentido de se prescindir do efeito suspensivo tido como automático pela norma e de interposição do segundo recurso, uma vez contra o comunicado número 42. E por meio do despacho 29.69, de agosto de 14, o diretor-geral decidiu afastar o efeito suspensivo automático conferindo ao recurso interposto pela Maracanã. Ainda sobre o assunto, e em resposta ao questionamento da SGH, a PGE lavrou o parecer número 9.09.14, mediante o qual conclui que, de fato, o efeito suspensivo automático previsto no artigo 47, para o quinto da resolução 273, não pode prejudicar a situação da recorrente. Tendo findado o prazo para a reconsideração da SGH, conforme previsto no inciso 5 do artigo 49 da norma número 1, a Secretaria-Geral requisitou em outubro de 14 os autos do processo para sorteio de diretor-relatório em observância ao artigo 45 da mencionada norma. Na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 20 de 10, o processo foi a mim distribuído. Esse processo eu inscrivi na pauta do dia 11 do 11 e foi retirado para uma melhor reavaliação técnica. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor João Lopes Ferreira Neto, representante da Maracanã Energética SEAP. Bom dia, senhores diretores, bom dia aos outros demais presentes. Eu vou iniciar apresentando a empresa Maracanã Energética, que é uma empresa do grupo Polimix, que vem se consolidando como agente de geração de energia elétrica através de pequenas centrais elétricas, desde 2007 e recentemente, na última sexta-feira, no leilão a menos 5, vendeu energia através da PCH Lajari. Então é uma empresa que tem intenções, inclusive, de ampliar o seu portfólio de projetos. Bom, eu vou fazer um breve histórico do processo, mas enfatizando, começando pela primeira publicação da garantia física, que foi feita pelo MME em 2012, dezembro de 2012, de 5,8 megawatts, motivada pela participação da Maracanã Energética no leilão a menos 3 na época. Embora, posteriormente, a Maracanã não tenha vendido energia nesse leilão. Bom, em seguida, no mesmo mês, inclusive, a SGH aprovou a revisão do projeto da PCH Maracanã, que estava tramitando nesse período, e com uma surpresa para a empresa, que foi uma redução, uma aprovação de uma série de vazões, divergente da apresentada pela empresa, que reduzia em 22% a vazão média de longo termo. À época, a empresa não entrou, não interpôs recursos, porque a intenção já era não fazer parte do MRE, e com isso, o laço de energia da própria geração seria o laço da... e a regra era essa vigente. Ela entrou em operação comercial em setembro, porém, logo em janeiro de 2014, desse ano, houve uma publicação da garantia física pelo MME, baseado nesse despacho de aprovação do projeto básico, da revisão do projeto básico 3.938, que resultou numa garantia física de 3,69 MW. E, para surpresa, já nessa época, o lastro, essa garantia física foi dada como lastro para a empresa, com a geração já em usina em operação, e o que provocou uma diferença, uma divergência muito grande da geração para a garantia física, e com isso a empresa ficou exposta no mercado. E, logo em seguida, em março desse ano, foi solicitado pela Maracanã Energética uma revisão desses parâmetros da garantia física, inclusive, em reunião na SGH, foi feita uma apresentação dos parâmetros e as justificativas, inclusive, foi refeito o estudo hidrológico com dados de medições de vazões mais recentes, e, com isso, em junho, a SGH reformou a sua decisão e homologou parte dos parâmetros, ou seja, a série de vazões, que era o principal efeito que causava a redução da garantia física, mas, em si, ainda, alguns parâmetros não foram acatados. E, com isso, dentro do período de prazo recursal, a Maracanã Energética interpôs recursos para que garantia os direitos de que os outros parâmetros fossem reconhecidos. Nesse mesmo período, a publicação da garantia física pelo MME foi feita e já subiu esse valor para R$ 5,93, muito próximo, inclusive, do valor original, lá de 2012. Mas, ainda, não satisfeita, porque alguns parâmetros não foram reconhecidos. Bom, só para... Um outro fato novo, dentro desse prazo, inclusive, de análise do recurso, em outubro, foi protocolado um projeto da transposição de um correo, que a gente vai ver, mais para frente, qual que é o efeito disso. Bom, esse quadro é só para mostrar algumas ginásticas que tiveram que ser feitas pela Maracanã para cobrir os laços, a sazonalização da garantia física inicial de R$ 3,69, em cinco meses, depois, com a publicação da nova garantia física, mais uma sazonalização, porém, ainda ficou, ficaram três meses de outubro a dezembro descoberto. E, com isso, a empresa está tendo alguns custos financeiros não previstos nesse período. Bom, sobre a solicitação de revisão dos parâmetros para cálculo da garantia física, eu gostaria de enfatizar que esse relatório protocolado em 14 do 3, foram fornecidas todas as justificativas das modificações dos parâmetros, os desenhos, fichas técnicas, de acordo com o projeto como construído, que foi disponibilizado conforme a orientação do ofício que encaminhou a aprovação do projeto básico e também pelo próprio dispositivo do artigo 28 da resolução 343, que diz que o projeto deve ser disponibilizado nas instalações da usina para efeito de fiscalização. E isso, inclusive, foi constatado pela própria fiscalização realizada em fevereiro desse ano através da AGER que constatou em seu relatório a consulta e a verificação desses parâmetros do projeto com relação ao como construído. Bom, aqui estão os parâmetros que são divergentes em relação a que não foram reconhecidos pela SGH no despacho 1701, entre eles a própria potência instalada, os parâmetros de níveis de montante e juzante, vazões mínimas, rendimentos do gerador e turbina além das taxas de disponibilidade. Bom, eu vou passar rápido porque esse aqui é um desenho do projeto como construído que foi fornecido junto com esse relatório com os dados e assinado inclusive pelo responsável técnico. No caso da indisponibilidade a Maracanã pede para a adoção da nota técnica número 68 que é inclusive um valor que está sendo praticado nos últimos aprovações do projeto pela SGH em detrimento do valor proposto pela SGH no despacho 1701. Aqui são resultados de ensaio que foram fornecidos de modelo do próprio gerador implantado para reconhecimento da potência e rendimento em termos de invasões de engolimento mínimo também. Aqui o resultado do relatório de ensaio de fábrica fornecido pelo fabricante e gerador com os dados de potência de rendimento. Bom, e em relação ao projeto que foi apresentado em outubro que seria a transposição do córrego Maracanãzinho esse é um projeto que transpõe ou aproveita as águas desse córrego com a transposição para montante do reservatório da usina ou seja, agregando essa vazão à adução pela PCH Maracanã. Bom, essa homologação, essa transposição, essa obra já foi realizada, a série hidrológica do córrego Maracanãzinho ela foi calculada por transposição direta da série do córrego Maracanã que já está homologada inclusive pelo despacho 1701. então ela não tem nenhuma metodologia diferente do que já foi aprovada pela SGH para a série do córrego Maracanã. Trata-se de uma obra que otimiza a geração da PCH Maracanã com acréscimo de cerca de 13% da geração média ou seja, visando o aproveitamento ótimo não altera os parâmetros da usina ou seja, potência, nível de montante e usante e portanto não requer revisão do projeto como construído somente essa homologação dessa série adicional dessa vazão que está sendo aduzida e a implantação foi viabilizada primeiro pela doença do órgão ambiental em maio de 2014 e pela atualização da autógrafa que se deu em outubro de 2014 e por isso o projeto foi apresentado nessa data para esse GH para esse fim para a homologação dessa série. Então a homologação da nova série de vazões somente seria possível com esses dados de aprovação do órgão ambiental e da autógrafa de água. Bom, aqui já o resumo dos parâmetros com o cálculo da garantia física pela metodologia do MME com o despacho 1701 com o projeto como construído com os parâmetros propostos pela proposta e comprovados pela Maracanã e aqui com a adição do córrego Maracanãzinho aduzindo-se ao córrego Maracanã somando-se à vazão do córrego Maracanã. Esse fato inclusive como a obra já foi realizada e já está já há uma evidência na própria geração um acréscimo de 12%. Bom, a solicitação de encaminhamento finalmente é da aprovação desse cálculo da garantia física da PCH Maracanã conforme os parâmetros apresentados e comprovados e também em conjunto até como economia processual a homologação da série de vazões resultantes da transposição do córrego Maracanãzinho. Por quê? Porque essa aprovação junto com a homologação economizaria inclusive uma outra uma revisão do próprio a garantia física pelo MME. Em função de prazo de sazonalização da garantia física a Maracanã solicita uma urgência nessa homologação em função do que já foi exposto. Obrigado. Procuradoria. trata-se aqui de recurso em face do despacho 1701 2014 da SGH em relação a questão de mérito que diz respeito a quais são os parâmetros que vão ser observados para o cálculo da garantia física Isso é uma matéria técnica que está no âmbito de competência da ANEL no artigo 3º inciso 19 da lei 9427 A matéria que foi objeto de exame da Procuradoria pelo parecer 403 de 2014 foi a questão da suspensividade automática do recurso que no entendendo a Procuradoria não se aplica que não é o caso de enquadramento nessa hipótese no parágrafo 5º do artigo 47 que já foi afastado pelo despacho 2969 de 2014 Então entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada por a diretoria Quanto a questão da tempestividade os requisitos foram atendidos No mérito inicialmente considero importante salientar que a análise do recurso será realizada seguindo o mesmo agrupamento das características técnicas adotadas pela SGH Quanto ao primeiro conjunto a alteração da localização do eixo da PCH e seus rebatimentos das perdas elétricas e de montante de usante Segundo a SGH Maracanã restringiu-se a apresentar os novos valores de cotas operacionais de montante de usante e o cálculo da nova perda de carga e que seria necessária a apresentação de projeto base revisada fundamentando a nova concepção Desta forma considerou as informações incompletas e insuficientes para a correta validação desse parâmetro compulsando os autos verifica-se que a Maracanã apresentou o relatório contemplando a justificativa das alterações de cada parâmetro do projeto como construído em relação ao projeto anteriormente aprovado o desenho de arranjo de perfil a ficha técnica assinada pelo responsável técnico pelo projeto construído e o RT do responsável técnico no ponto compartilhando no entendimento da EGH como se trata de parâmetros técnicos associados a uma usina hidrelétrica que já se encontra em operação comercial desde agosto de 13 as informações prestadas carecem necessária comprovação por meio de apresentação de projeto base consolidado considerando o atual estar da operação comercial da usina os níveis operacionais a localização e as perdas de carga deverão ser consideradas no cálculo de garantia física sujeita à entrega pelo interessado dos estudos topográficos comprovatórios desses novos níveis quanto ao segundo conjunto que é a taxa equivalente disponibilidade forçada e disponibilidade programada com relação a esses parâmetros verifica-se que nos autos que a EGH adotou os valores de 1.26445 respectivamente com base nos valores sugeridos na nota técnica 63 submetida à audiência pública 68 conforme salientou a recorrente a falta de dados estativos que corroborem a adoção de valores representativos das características de cada empreendimento hidrelétrica em função das suas especificidades a exemplo do tipo de número de máquinas caracteriza o circuito hidráulico pône conexão entre outros tem promovido uma grande discussão em torno da regulamentação desses parâmetros por outro lado a diretoria da ANEL considerando as contribuições recebidas na referida audiência pública e a constatação de que o problema a ser enfrentado necessita de uma abordagem mais ampla que a proposta decidiu em 29 de julho de 14 a equivar o processo sem emissão de resolução normativa não obstante esses fatos observem que os projetos aprovados pela GGH e listados pela recorrente em diversos deles tiveram os valores de TFIP fixados em 26 e 373 respectivamente em conformidade com a nota técnica 6813 a qual foi emitida pelas áreas técnicas após a análise da contribuição recebida na AP assim a figura está adequada no presente caso a adotar esses valores terceiro conjunto rendimento dos conjuntos turbina gerador e engolimento mínimo de potência instalada a GGH não reconheceu as modificações do projeto como construído sob a alegação de que a documentação era insuficiente no entanto com relação ao rendimento e potência de turbina verifica-se que foi apresentada a curva de rendimento potência e vazão resultando em ensaio de modelo fornecendo pela ISA reproduzindo as características operacionais da turbina inclusive a condição nominal ou seja em 100% da carga e no que diz respeito ao engolimento mínimo da turbina observa-se que a Maracanã apresentou em seu relatório técnico o valor de 1.31 metros cúbicos por segundo correspondente a 40% da vazão nominal das turbinas em relação ao rendimento e a potência dos geradores a Maracanã apresentou o valor de 10.656 mil kWh e 96.9% respectivamente com base em ensaio realizado pela WEG no ponto ressalto que embora a turbina tenha condições de gerar a potência maior de 10.713 mil kWh a potência limitante é do gerador assim por ter sido elaborado por profissional habilitado não vislumbra o razão para não se adotar os valores constantes do relatório técnico do projeto como construído a tabela a seguir apresenta uma comparação entre os parâmetros dos equipamentos PCH Maracanã do projeto básico aprovado pelo despacho no 2 como construído e no 3 na nota técnica então aí nós temos os 3 os 3 posicionamentos que na verdade a nota técnica basicamente no rendimento ele segue a mesma coisa no quarto conjuntos estudo hidrológico da vazão remanescente e usos consultivos com relação ao quarto conjunto observa-se que a Maracanã questiona somente o fato de SGH ter considerado valores constantes da portaria 241 de 2001 emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso no entanto a recorrente deve-se no entendimento da recorrente deve-se estabelecido um critério para adoção do valor único para efeito de simulação energética haja visto que esses valores são crescentes em período de 5 anos assim para entre eu que fosse adotado o valor de 10 litros por segundo ou 0,01 metros por segundo até uma possível revisão nos módulos incisos segundo artigo 6 da portaria M6463 nesse ponto específico compartilho com o entendimento da SGH que deve ser manter a coerência com as decisões do órgão ambiental nesse sentido considerando a publicação da portaria 449 de setembro de 14 que alterou a autógrafa de direito de uso de recursos da PCH maracanã os valores referentes ao uso construtivo devem ser o seguinte então ela fez uma alteração para frente de como seria a adição de série de vazões do córrego maracanã a série da PCH maracanã a maracanã solicitou a adição de série de vazões do córrego maracanã em consonância com a atualização do áudio de outorga de uso da água emitido pela SEMA e com o projeto como construído a fim de acrescentar a vazão média ao longo termo de 0.84 metros cúbicos por segundo consta nos autos o projeto como construído contemplando a transposição do córrego maracanã o memorial descritivo as anotações de responsabilidade técnica bem como a cópia do diário oficial do estado de Mato Grosso da edição 26386 de 10 de outubro de 14 com a publicação da portaria da SEMA 449 apresentando além da série de vazões médias mensais do córrego maracanã a série de vazões médias do córrego maracanã e suas vazões mensais remanescentes no entanto esse assunto deve ser examinado pela LGH razão pela qual não será contemplado no âmbito da análise do recurso em tela e me foi informado pelo superintendente que esse assunto já foi analisado e ele está para emitir nesses próximos dias o despacho contemplando essa essa solicitação do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela volto por conhecer o recurso administrativo interposto pela maracanã energética e faço o despacho 1701 para no médio dar-lhe parcial o provimento por conseguinte estabelecer de forma o despacho anexo os parâmetros necessários para a revisão do caldo da garantia fita PCH maracanã e determinar que o projeto básico consolidado seja encaminhado a CH em até 90 dias após a publicação desse ato é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela maracanã maracanã energética S.A. em face do despacho 1701 de 2014 para no mérito dar-lhe parcial o provimento por conseguinte estabelecer na forma do despacho anexo os parâmetros necessários para a revisão do cálculo da garantia física da PCH maracanã determinar que o projeto básico consolidado seja encaminhado a SGH em até 90 dias após a publicação desse ato prosbute